Cadê a foto da chave, papai? Ah, tá aqui, Ben, tá aqui embaixo. E aqui? Bem, bem bonitinho. Agora a Ruth, essa que você tá falando com ela. Ah, parece. Judite, que já faleceu. Elizabeth, que é quem te recebeu. Luiz Carlos. Adalberto, que foi delegada. Maria da Glória. Fernanda Augusta. Maria Cristina. Liliana e Selma. Isso aqui é ele saindo com o Getúlio de algum lugar. É aqui o Gregório, Getúlio e Maria. Aqui o Roberto Alves, que é o secretário particular dele. Não fala assim, mas não foi do Brasil. Foi nesse lugar aí só. O que foi, então, a história? Vamos contar. Lá em Bahia, foi na Bahia, isso daí, viu? Ah, tá. E como que foi, dona Diná? Nesse dia, se a senhora lembra que contaram? Não, não, eu não fui lá, não sei nada disso. Só vi assim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui em Marília, a organização Getúlio Vargas que meu pai fundou para fazer a campanha do Getúlio. Esse aqui, são os após da minha mãe. E o Getúlio e a esposa dele. E o Matosubara? É, o Matosubara, Toshio, o Américo e o outro. Esse é de uma dojesticamento do Branco, é. E essa é a esposa dele, dona Galatas Pilar. Esse era o engenheiro. Então foi na campanha que a minha mãe foi até lá, né? Antes dos 50. Aqui é ele, a mulher. O meu irmão, o potássio, né? É, o potássio. O doutor potássio, o barco. Agora aqui ela vende, ele assina as coisas. E a senhora aqui? Ele me deu o livro, ele estava autografando o livro para mim. Receita de cozinha, cadê? Eu não sei o que ele fez. Agora aqui, olha, é lá na fazenda também? Você é na porta da entrada, na fazenda. Uma porção de gente que estava lá. Os amigos que já estavam lá também fazendo a campanha. Agora aqui, a Ivete Vargas, ó. Ivete Vargas, Getúlio, eu e o outro filho dele. A Ivete, ela era... Mas ele já morreu também. Ó. Protássio. Olha aqui quantas cartas que ele recebia. Telegramas que ele recebia. Vou pegar as cartas aqui. Que bacana. Essa foi a colina de nós, né? Ele que fotografou. Aqui é a senhora, dona Dilma? Eu e o Getúlio. Que legal. Olha só. Aqui, que período que foi dele? Antes de 50, porque 50 ele foi eleito, né? Então foi, mas o quarentena... Mas mesmo ele eleito? Na fazenda, né? Na fazenda dele. 24 de agosto, causou grande sensação. Lamento um homem inteiro, chorou toda.